Nesse vídeo, nós vamos fazer aqui uma revisão para quem vai cursar resistências materiais, como o pessoal pode ter um bom desempenho em resistências materiais e o que é necessário para isso. Então, aqui nesse vídeo, nós vamos fazer algum mapa aqui, um diagrama, para poder mostrar o que é necessário para poder obter o sucesso em resistências materiais. Então, basicamente, o que você vai precisar? Você vai precisar retomar aqueles conceitos de mecânica geral, que são quais? Os conceitos de força resultante, então projeção de força, decomposição de força, saber os quadrantes em que cada um aparece. Então, só para a gente poder fazer aqui um exemplo, eu tenho lá uma força no primeiro quadrante, por exemplo, então aqui eu estou representando essa força. Quando você tem uma força representada, qualquer que seja o quadrante, eu estou pegando aqui o exemplo do primeiro quadrante, a força F, você procura sempre trabalhar com o ângulo, se ele for conhecido, com um ângulo em relação ao horizontal. Quando você projetar essa força, você vai ter aquelas duas componentes, que você já sabe quais são, mas se não sabe, a gente vai retomar. Então, essa força F aqui, a gente pode representar de que maneira? Ela tem uma componente em X e uma componente em Y, então ela vai ser uma F cosθ na direção I, mais, que está no primeiro quadrante, uma F senθ na direção J. Como eu sei, muitos alunos têm muito problema ainda com relação à trigonometria, por isso que eu peço para trabalhar sempre com o ângulo na horizontal. Por quê? Porque toda vez que eu for projetar essa força, o que vai acontecer? Essa força que é a horizontal, que seria a componente que está aqui em I, que eu chamei aqui de F cosθ, é o Fx, essa daqui vai ser a componente Fy, o que acontece é, se eu desenhar essas componentes aí, a componente horizontal é a F cosθ, a componente vertical é a F senθ, e aqui eu tenho a força F. Então, a força F está aqui, projetei na horizontal, fiquei com uma F cosθ, projetei na vertical, fiquei com uma F senθ. Lembrando o seguinte, se eu coloco o ângulo aqui na horizontal, em relação à horizontal, vai acontecer o seguinte, componente deitou, componente está com sono, se ela está com sono, eu vou usar cosseno. Componente ficou em pé, está sem sono, eu vou usar seno. Essa aqui seria uma das melhores formas para você poder trabalhar. lembrando que trabalhando sempre com o ângulo na horizontal, formando o ângulo com a horizontal. Então, daí fica mais fácil para você poder guardar esse conceito na hora de fazer a projeção da força. Então, isso seria um dos principais conceitos que você tem que saber para poder trabalhar em mecânica geral. Um outro conceito importante ainda envolvendo apenas o equilíbrio seria o quê? Seria a parte referente ao equilíbrio do ponto. Então, quando a gente trata em equilíbrio do ponto, a gente precisa lembrar do seguinte, que a soma das forças, tanto no eixo X quanto no eixo Y, ou no eixo Z, se for o caso, eu procuro trabalhar sempre com os dois eixos, trabalhar sempre no plano, porque precisa saber conceitos. A ideia seria essa. Então, o equilíbrio do ponto, a gente precisa lembrar o quê? Que a soma das forças em relação ao eixo X é nula, e a soma das forças em relação ao eixo Y também é nula. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que impede translação horizontal e translação vertical para aquele ponto. Então, por isso que eu trabalho com essas duas equações. E aquela ideia de você poder sempre utilizar aquela tabela, que ela é muito importante quando você vai fazer o cálculo das forças, quando você vai trabalhar com o equilíbrio do ponto. Para a gente poder relembrar, a tabelinha, a construção dela é bem simples, então, o uso da tabela ali seria uma das melhores condições para a gente poder trabalhar. Então, aqui, como que vai ser esse uso da tabela? pegar, construir lá três colunas, onde uma das colunas vai ser a força que eu estou analisando, chamando de F. A segunda coluna seriam as componentes em relação a X, eu decompondo cada uma das forças em X, e a terceira coluna seria o quê? A componente em relação a Y. Isso pensando no quê? Pensando em trabalhar no plano. Então, aqui eu vou ter diversas forças nessa tabela, de forma com que, na última linha, eu vou representar a resultante. Então, eu vou representar a resultante RX e vou representar a resultante Ry. Isso aqui facilita bastante na hora de você resolver um problema que envolve o equilíbrio do ponto. Tudo bem? A gente vai fazer uns exercícios com relação a isso daí, para a gente poder entender direitinho como funciona isso daí. Tem vários outros vídeos já que eu fiz com relação ao uso dessa projeção, com o uso da tabela, como fazer decomposição, como equilibrar um ponto. Então, vocês vão encontrar aí no canal um monte de vídeos com relação a essa parte. Esse vídeo que eu estou fazendo é exatamente o quê? É para poder dar uma visão geral do que é necessário para você poder obter sucesso em resistência dos materiais, basicamente. Um outro conhecimento prévio para resistência dos materiais também e vale como conhecimento prévio para a mecânica geral e para qualquer outra disciplina que envolva o uso da trigonometria é o quê? É trabalhar com a lei dos senos. Então, na lei dos senos, a gente precisa relembrar o seguinte. Nós temos um triângulo qualquer, independente do tipo ou do tipo, não, do tamanho dos seus lados, é um triângulo qualquer. E aqui eu vou nomear cada um deles, cada ponto aqui do triângulo. Então, estou colocando nesse sentido aqui. Vou pegar aqui as relações que existem entre cada um desses caras. Então, eu vou chamar isso aqui de alfa, vou chamar isso aqui de beta, vou chamar isso aqui de gama. Então, esse lado aqui eu vou chamar ele de lado A, esse lado aqui eu vou chamar ele de lado B, e esse lado aqui eu vou chamar ele de lado C. Observa que eu nomeei pontos usando a regra do ponto sempre letra maiúscula, nomeei os lados com letra minúscula e os ângulos com a letra grega, comumente utilizados. E observa o seguinte, quando eu trabalhar aqui com lado A, ângulo alfa, lado B, ângulo beta, lado C, ângulo gama. observa que toda vez que a gente vai trabalhar com seno, o seno está relacionado ao quê? Ao cateto oposto. Certo? Vamos só relembrar aqui no triângulo retângulo. Vou pegar aqui o meu, minha representação. Estou pegando um arco qualquer aqui, né? Aqui eu tenho o raio lá, que é um raio unitário da trigonometria. Então, aqui eu tenho o meu ângulo, que eu estou chamando de θ. Vou tirar esse cara daqui, desenhar maior. Então, eu extraí um triângulo daqui, triângulo retângulo. O θ está aqui. Se eu quero descobrir esse lado, eu estou trabalhando com o cateto oposto ao ângulo θ. se eu quero descobrir esse lado, estou trabalhando com o cateto adjacente ao ângulo θ. Então, só relembrando, se eu for dar nome a cada um deles, né? Esse aqui vai ser a nossa hipotenusa, aqui vai ser o nosso cateto oposto ao ângulo, e aqui vai ser o nosso cateto adjacente ao ângulo. Então, só relembrando os conceitos básicos em relação à trigonometria, seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de θ vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, observa que seno sempre trabalha com cateto oposto. Então, uma ideia de trabalhar com a lei dos senos, o que a gente vai fazer? Que vai ter que respeitar uma razão entre eles. Então, o lado oposto ao ângulo α é A. Então, você vai escrever assim, A sobre seno de α. Por que seno de α? Porque ele é o oposto ao lado A. Tem que ser igual B sobre o seno do ângulo oposto a ele. Seria quem? Seria o β. E o C vai ser pelo seno do oposto a ele, que é γ. Então, com isso, a gente consegue construir a lei dos senos. Então, partindo da ideia básica das identidades, das relações trigonométricas básicas, nós conseguimos construir o que? A lei dos senos. que ela é muito importante para a gente poder utilizar em mecânica geral, em resistências materiais, se precisar de alguma outra disciplina que envolva o uso da trigonometria, todos esses elementos aí são elementos fundamentais que nós vamos precisar utilizar dentro de um curso de engenharia. Então, isso daí é algo que a gente precisa recuperar para poder trabalhar dentro do curso de engenharia. agora, tem uma outra lei que é muito importante também que seria a lei dos cossenos, né? Então, para a lei dos cossenos, podemos partir da mesma ideia que nós usamos para a lei dos senos, tá? Então, aqui eu vou desenhar um triângulo qualquer, generalizado, não precisa ser um triângulo retângulo, tá? Vou nomear os pontos aqui, agora eu vou trabalhar aqui de uma A, B, C, considero aqui o ângulo beta, considero aqui o ângulo alfa, considero aqui o ângulo gama, tá? O oposto ao ponto A e ao ângulo alfa é o lado A, o oposto ao ângulo beta e ao ponto beta vai ser o lado B, e o oposto ao ângulo gama e ao ponto C vai ser o lado C, todos eles lados sempre com letra minúscula. Então, como é que a gente vai montar a lei dos cossenos? É o seguinte, eu poderia montar a lei dos cossenos usando o quê? Primeiro, o A. Para eu usar o A ficaria como? Começou com A, tá? Então, aqui eu vou ter A ao quadrado, eu vou somar cada um dos quadrados dos lados faltantes B quadrado mais C quadrado e vou fazer o quê? Duas vezes B vezes C, então eu peguei os dois lados, fiz a multiplicação entre eles, porém, o cosseno do ângulo que eu vou usar é o cosseno de alfa, tá? Que é exatamente o ângulo que está entre eles. Vamos partir para a ideia usando um outro lado, por exemplo, B, B quadrado. Para o B, eu vou pegar o quadrado dos outros lados. Então, A quadrado, C quadrado. Vou fazer o quê? A soma entre eles. E vou subtrair de quem? Duas vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que é quem? que é beta. Aqui, o lado A, o lado C, o ângulo é beta. Se eu fosse fazer isso daqui para o C, então, C quadrado, ele vai ser quem? Ele vai ser o A quadrado mais o B quadrado menos duas vezes o A B, que são os lados que eu estou trabalhando, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Quem é o cosseno do ângulo entre eles? O A e B, o cosseno do ângulo entre eles é o gama. Observe o seguinte, começou com A, termina com alfa, desde que, estou montando aqui B e C, B e C. B, terminou com beta, que é sempre o oposto, o ângulo oposto ao lado que eu estou trabalhando aqui. Começou com C, terminou com gama. E pode ver que em todos eles, sempre o ângulo que eu estiver trabalhando aqui vai ser quem? Vai ser o ângulo formado pelos dois elementos daqui de dentro. Essa é uma forma mais simples para você relembrar de como trabalhar com a lei dos cossenos, que também seria uma das formas que você poderia resolver os seus problemas dentro de mecânica geral, dentro de resistência dos materiais ou algo que envolvesse o uso da lei dos cossenos.